Tem muita gente ruim, tanto nas celas quanto fora delas. Tem muita gente ruim, tanto nasceram, tanto nasceram, tanto nasceram, tanto nasceram. Mas eu ainda não acabei de fazer. É melhor eu dar uma corpita. Olha só que aquela quebra! Ei, pessoal, temos uma visita hoje. Deixem as lareiras acertas. Hora de partida. Veja a bolsa de frio em todas vocês. Ah, olha, um herói? Não é um herói, mas é bom te ver aqui. Cadê o presente de boas-vindas que eu pedi? Não é rock? Não é rock? Não é rock? Siga pra dentro. Não deixam de novo. Apanhada. Por essa energia? Eu vou queimar tudo! Pursa tudo o que tiver! Você também, seu povo! Não é rock? Não é rock? Guarda-se para o bloco vermelho! Jogue limpo! É sério? Não gostei de eu te deixar passar, né? Uh! É! Manda a pé! É ritmo de festa! Não deixe que se acalare no pescoço de vocês! Pelo menos desligamento de silencio! Não se acalare no pescoço de suas ferramentas! Escreve que ela me deram! Não é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.